Pessoal, nessa matéria, obviamente vota não. Parece que Temer, quando quer privatizar alguma coisa, ele já sabe quem escolher na Câmara dos Deputados para relatar as matérias. E aí eu falo com todo respeito. Quer entregar o petróleo? Chama o deputado Aleluia para relatar. Quer privatizar o sistema elétrico para que as contas de luz, inclusive, possam aumentar? Chama o deputado Aleluia para relatar. Nós votaremos contra essa medida. Inclusive, porque uma matéria como essa não pode ser votada dessa forma. Um plenário vazio, com consequências diretas para o consumidor brasileiro, para o cidadão brasileiro, sem nenhum tipo de explicação mais apurada por parte do próprio relator da matéria. Obviamente, nós do Pessoal votamos contra. E esse é mais um item no processo de privatização das medidas que vêm sendo adotadas pelo governo Temer. Não. Como vota...